Tiziane Pinheiro se emociona ao ver Rafa Justez pronta para sua festa de 15 anos, sem palavras para tanta beleza. Tiziane Pinheiro rasgou elogios para Rafa Justez nas redes sociais. Já na festa de 15 anos da filha mais velha, a apresentadora do Hoje em Dia postou uma foto do look da debutante e exaltou a beleza da herdeira. Para a ocasião mais do que especial, a adolescente teve um dia de princesa e investiu em um look all pink. O vestido tinha detalhes empliçado, bordado e muitas rosas aplicadas por todo o comprimento, fazendo a apresentadora rasgar elogios à primogênita. Sem palavras para tanta beleza. Te amo, declarou Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro não conteve a emoção ao ver Rafa Justez pronta para sua festa de 15 anos, que prevê mais de 400 convidados em hotel de luxo em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Tiziane Pinheiro